E entre os dias 4 e 13 de agosto, o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, será palco de jogos do Torneio Olímpico de Futebol. Pensando na segurança, o Comando Militar do Planalto prepara quem vai atuar durante as partidas para o caso de uma ameaça terrorista. Prevenir. Essa é a palavra quando se fala em medidas de segurança, em especial contra ameaças terroristas durante grandes eventos como as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos vão mobilizar toda a cidade do Rio de Janeiro, que vai contar com um trabalho reforçado de segurança. Mas as Olimpíadas não ficam só com os cariocas. Outras cinco cidades vão receber as partidas de futebol, Manaus, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e aqui em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. É por isso que a rede hoteleira e os lojistas já estão se preparando. Nesta terça-feira, um encontro realizado pelo Comando Militar do Planalto orientou os setores privados e públicos de Brasília sobre terrorismo e prevenção. Esses treinamentos que eles apresentam é de grande importância porque a gente tem um grande fluxo de hóspedes. Então é bom estar preparado para essas situações. Quando há alguma coisa suspeita, quando há algo que chama bastante atenção, a gente aciona a polícia. O coordenador da Agência Brasileira de Inteligência concorda que a atenção aos detalhes é chave para garantir a segurança de todos. A nossa preocupação com esse estágio é alertar para situações que possam fugir do controle daqueles que são responsáveis pela segurança. Uma mala abandonada, uma pessoa que não é comum fotografando determinado ambiente, uma pessoa que procure um acesso indevido dentro de um hotel ou num restaurante. Enfim, o envolvimento da sociedade, como uma maneira geral, no enfrentamento ao terrorismo fortalece o nosso sistema de alerta nacional. Para o general Leme, o Brasil está preparado. Toda a nossa estrutura, todos os eixos envolvidos, e eu ressalto e lembro a nossa inteligência, o eixo defesa e o eixo de segurança pública trabalham de forma integrada. E desde o início, essa integração nos permite dar todas as respostas necessárias para a solução do problema. Obrigado. Obrigado.